Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Doni E hoje, galera, estamos com o Como Para Evoluir Porém, com aliens do Ben 10, galera Cada alien que a gente vai derrotando e comendo A gente vai evoluindo até chegar no nível máximo No alien mais poderoso de todos, né? Seguinte, galera, hoje estamos aqui com uma diferente jogatina, tá ligado? Ó, galera, tem vários Ben 10 aqui E cada um deles vai poder virar qualquer alien pra se defender, né? E é nessa daí que a gente ou se ferra ou dá sorte, tá ligado? Porque, cara, se o cara de começo ali já pegar logo um quatro braços Ou até mesmo um alien X A gente se ferra porque a gente tá com massa cinzenta, galera No começo, a gente sempre começa com mais cocôzinho de todos, né? Não que o massa cinzenta seja fraco, porque ele é bem inteligente Mas, entendeu? Não é tão fraco assim fisicamente, tá ligado? Ó, mas é isso aí, galera Como eu disse pra vocês, temos que derrotar os Ben 10, né? Pra gente conseguir E tá tendo uma festinha aqui, ó Olha isso aqui, Nitrão Qual é que a gente vai tacar primeiro, velho? Que isso, velho? Acho melhor a gente tacar só um sozinho, tá ligado? Porque os dois é meio complicado, hein? Vamos tacar quem é de baixo ali, ó É verdade Ó, tá cheio, galera Então, antes da gente começar aqui a evoluir Quero pedir pra você deixar muito like aí embaixo Lembrando, o método do vídeo de hoje é seis mil likes E não esquece de se inscrever no canal Pra gente bater seiscentos e cinquenta mil inscritos, beleza? É isso aí, galera, ó Nitrão, cadê você, mano? Ó, tô te vendo Cara, eu tô aqui, Bobo Aqui, ó Beleza Ó, eu vou... Vamos lá pra baixo, Doutor Que ela tem uns... Tipo, bem isolados, tá ligado? Ai! Eu tô... Eu quase morri, Bobo Cuidado, mano, cuidado Vai, eu vou pular na água aqui, ó Vamos tentar pegar um, então Que está... Como que a gente pode dizer, Nitrão? Sozinho Sozinho, separado Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Eu tô vindo, vai Vamos, Nelly, então, galera Vamos torcer pra que ele não vire um alien tão poderoso Quando a gente bater nele Vamos ver, ó Ai, ele vai virar Ai! Bala de canhão Ui! Dentro, dentro, dentro! Ai, 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 ai Meu Deus Eu quero evoluir para o bala de canhão Vai na pedra, Doutor Nossa, ele se transformou Agora é só tocar ele, galera Que a gente vai pegar o bala de canhão Vai Uuuuh Três, dois, cadê? Peguei O quê? Veio, Nitro Eu cliquei no Omnitrix e eu consegui pegar Mano do céu Eu tô com o bala de canhão, Nitrão Eu vou transformar em três Dois Um E... Oh, meu querido Eu evoluí Nitro, olha como que tá a minha textura, cara Que louca Louca, galera Ele tá grandão, Dudô Meu Deus do céu, velho Eu tô grandão e também... Ah, eu ia falar que ia virar bola Mas eu não tô conseguindo, cara Eu acho que eu tenho que manjar da... Opa! Olha aí! Olha eu não consegui nem, galera É meio que uma coisa Que ele vira na hora que você começa a correr, Nitrão Ah, Dudô Eu quero também ter um pra mim, Dudô Caraca! Me ajuda, por favor Oh, você quer ter um? Beleza, então, Nitrão Ó, a gente já viu que tem logo Num bem tênis só aqui, né? Ó, eu vou dar uma bolada na cara dele Vamos ver como é que ele vai virar Ah, ele virou um chão, Nitro! Nitro, Nitro, Nitro Eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ele Vai, eu tô com uma bola aqui, ó Tô batendo nele Boa! Ai, eu acabei, eu acabei Nitro, clica em nome, ele diz que você pega os chamas pra você Clica aí, vai Ah, bom, 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 bom Peguei, 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 Dudô Você conseguiu pegar aí? Ah, com certeza, meu parceirão Vou tirar a sua mãozinha Vai lá, Nitrão Vai 3, 2, 1 Me transforma! Mano, o Nitrão já logo lançou os chamas Olha essa textura desses chamas, cara Ó, ó, tá batendo fogo em mim, cara Pelo amor de Deus Pernão, pernão Eu tô muito forte, Dudô Eu não me controlo, Dudô Eu sou muito poderoso Eu tô vendo, cara Você tá muito bonitão, véi Que isso? Quer ver um poder mais forte, Dudô? Deixa eu ver, vai Hum Vai, vai Poder mais forte Dancinha Toma, toma Que isso, velho? Que isso? Cuidado com essa dança aí, véi Não Eu tô brincando Vai ter um poder muito forte, Dudô 1, 2, 3, e Chão de fogo Chão de fogo É, Nitro Eu tô achando que você precisa Aprender os seus poderes, tá? Você não Aprender É Eu concordo com isso Concordo com isso, Dudô Ó, vamos fazer o seguinte, então Já que eu tô com bala de canhão Eu tô muito rápido aqui Eu já vou já ir pro próximo, né, galera Que eu já vou chegar na bala Que eu quero ver Qual é que vai ser o próximo alien Que eu vou Você tem noção, Nitro? Que agora a gente pode ou evoluir Ou decair na cadeia Tá ligado? Tipo, cadeia alimentar, sabe? Imagina a gente encontrar Outro março cinzento É, velho Porque, galera, é muita sorte Eu vou bater nisso aqui Vamos ver que ele vai virar Um aquático Ele virou o aquático É É, tá bom, né? Mas, Dudô, você bateu nele Tem que pegar agora É, vamos lá, galera Vem cá, aquaticozão Vem pra batalha Uou Olha o aquático Galera, eu tô No lugar onde ele é muito rápido E muito bom Na água Sai Aí, ele se virou Eu vou pra mim Vou matar ele, Nitrão Agora eu vou clicar 3, 2, 1 e Tô clicando, tô clicando Pegou Conseguiu? Pegou Deu certo Eu cliquei tanto que pegou Meu Deus, galera, ó Ele já está aqui na minha mão E agora Eu vou transformar Eu vou sair dessa bola Que agora eu vou virar aquático Zica do Vile 3, 2, 1 e Oh, oh, oh Viramos O aquático Louco Da cabeça Dudô O que foi? O que é isso, velho? Você é um monte de perito O seu cabeçudinho Pequenininho Que engraçado É, cara Você tá querendo Você tá querendo provar Do meu valor? Toma na cara aí Vem que é o seu chame Ai, ai Meu Deus Rapaz, que bom Esse é do brabo Esse aquático aqui, galera Eu acho que ele é muito forte, velho Ó E na água ele ganha mais força ainda Tá, Nitrão? Então Se eu fosse você Eu não brigava comigo aqui Na água, beleza? Ó Eu acho que eu vou ir Eu te ajudo, cara Eu vou comer um pãozinho aqui Meu Deus do céu Outro Ele virou outro aquático Nossa, sabe o que eu acho, Nitrão? É que são de situações Por exemplo Se o Ben 10 Ele tá na água Ele vai virar um alien aquático Pra te combater, tá ligado? Vai, vai, vai Cala com ele Fogo nele Vai, Nitrão Vai, é só matar É só matar ele Peixe assado Cabe com ele Cara Fiz um peixe assado com ele Agora é só você pegar É só clicar aí no Homem-Turk Eu sei É que é meio complicado, meu parceiro É meio complicado aqui, meu parceiro Olha, eu vou abrir pra ti Pegou? Consegui Perfeito, cara Perfeito Olha aqui, ó Eu vou, Aluíl Vou, Nitrão Olha na minha cabeça Olha na minha cabeça Olha na minha cabeça Olha, mas vamos fazer o seguinte Já que a gente já presenciou isso daí Que se a gente bater em um Ben 10 aqui na água Ele vai virar o aquático Vamos pra outra situação, né, galera? Vamos lá Pra um que tá em cima da árvore Vai que ele vira um alien voador, né? Eu não sei Deixa eu ver um que tá em cima aqui do pico Cara Mas, Dudu A gente tá em desvantagem, tá ligado, né, Dudu? Porque Ah, é verdade, né? A gente tá no terrestre, né? É verdade É, a gente É o aquático, né? É meio complicado essa parada aqui Mas tudo bem A gente consegue Eu vou aí, eu vou aí, ó Já vou aproveitar que eu pisei na aguinha ali E eu vou bater nesse... O diamante! Nossa, isso aqui é mesmo que eu quero Nitrão! Olha, eu vou acabar com ele só Dois potes? Dois hit? Dois hit? Você conseguiu? Eu consegui Eu vou clicar Pera Boa! Boa! Foi de primeira, galera Tô aqui com o diamante Vamos evoluir! Nitrão! Nitrão! Olha o Doni! Olha o Doni! Dudu amigo, Dudu amigo Lançando espinho Dudu parceiro Dudu! Eu já entendi seu espinho Já vi seu espinho Nitro, nitro, nitro Pera aí Olha isso daqui Que tá aqui na frente Eu acho que um Né? Eu tava lançando Ui, cuidado, nitro Cuidado, você vai virar o... Você vai... Ah, mano O nitro vai virar o fantasma Ah, mano O cara vai virar o fantasmático, véi Sabe o que eu acho, galera? Foi na hora que eu tava lançando Meus diamantes Eu sem querer Acertei um Ben 10 Aí ele falou Mano, eu vou virar aqui um Que, né? Vara os espinhos Que são o fantasmático, né, galera? Eu fico invisível O negócio passa entre ele Agora, então, o nitrão Vai virar aqui o poderosíssimo Aham Aham Mano Olha que louco, Dudu Olha que bala O nitrão tá aqui agora de fantasmático, véi Mas você achou legal? Achou legal, Dudu? O meu aqui? Cara, eu adorei Sério, eu sou apaixonado Agora você não tava vendo Mano, olha que louco, véi Ó, mas aí que talitrão Você tem esse poder aqui, ó De prender as pessoas Quer ver? Olha aqui, eu vou prender esse Ben 10 Olha lá Eu fiz um Eu até não Eu não tô entendendo, Dudu Mas olha pra mim aqui Olha pra mim aqui É... Você tá feliz agora? Que mudou? Ai, caramba Pilantria Toma uma barreira aí, ó Toma uma barreira que eu não vou ver mais nada aí, Fico Não Mano Para com isso Que da hora, galera Sério, meu Eu adorei, velho Virar aqui o diamante Ó, e tem como prender mesmo, galera Ó, eu faço um cubo De diamante que prende o cara Olha lá, ele tá aqui preso E vai ser você, Ben Tennyson Eu quero ver Qual que vai ser o próximo alien Que eu vou evoluir Porque eu tô gostando A gente só tá evoluindo Por mais zica aqui Vamos lá Quatro braços Quatro braços Chamas Tudo bem Não virou chamas ainda Então vamos lá Ai, deixa eu acabar com ele Sai daqui, rapaz Eu vou pegar Eu vou pegar Três, dois, um Foi Foi, nitrão Eu cliquei, deu certo Eu estou com o chamas, gente Ó, eu vou tirar tudo isso aqui da mão Que agora Chegou a hora de evoluir Três, dois, um E chamas Nitro, nitro Caraca, ficou muito louco Você sabia Ô, nitrão Você sabia que o chamas Ele meio que dá um coro No fantasmático, né? Porque o fantasmático Ele não gosta de sol Não gosta muito do dia É Não se você não estiver me vendo, né? Aí tem esse problema Com essa questão aqui Que você não pegou esse aqui, né, Dudu? Opa Opa Calma aí que eu vou botar fogo em você agora Cadê você? É Se você me encontrar, Doni Se você me encontrar Que eu sou o fantasmático Eu vou poder assistir Fantasmático é muito bala, velho Que isso, mano Ó, vamos fazer o seguinte, então Entrão Já que eu evoluí aqui Pro foguento Aqui, pro chamas, né? Agora Chegou a sua hora E tem outro Ben Tennyson Aqui pra frente, cara Cadê? Nossa, Dudu Eu percebo que o meu soco é muito poderoso Olha o meu soco aqui, ó Dá uma olhada na minha aqui, ó Vai lá Usa aqueles tentáculos Usa os tentáculos e assombra ele, vai Vai Assombra ele Ah, ele virou bala de caia, no Nitro Por que você não virou ainda? Vai Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte, cara Ele é muito forte Olha isso, gente É muito forte Caraca Ele tá quebrando tudo, Dudu Vai, aí Boa, 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 Nitro Vai, nitrão Boa, meu parceiro Boa, meu parceiro Boa Tu acha que você vai acabar comigo, meu parceiro? Acabei com ele Boa, cara Agora é só você clicar no meu Twitter Você já pega já o DNA do bala de canhão, cara Antes de você pensar Eu já estou aqui como bala de canhão, parceiro Mano, que coisa louca, velho Agora a gente evoluiu para os aliens Que a gente, né Virou já antes Você nunca tinha virado bala de canhão Eu também não tinha virado chamas Mas aí que tá, né, fi Ó Eu quero evoluir Ah, eu já sabia O insectoide Nossa, tem um insectoide uma besta aqui Meu Deus do céu Quem é que vai pegar qual aí? Qual é que vai pegar qual aí? Eu vou querer o insectoide Eu vou querer o insectoide Já vou derrotar o insectoide aqui, fi Ó Tá bom Tá bom Ah, eu peguei o besta já aqui de cara Meu Deus, eu até briguei com o outro aqui Eu briguei com o bala de canhão aqui, velho Ai Toma na cara Vem, Ben Tênis Vem, nossa Ai Tá Eu vou pegar o insectoide aqui Calma lá Deixa eu derrotar esse bala de canhão aqui, ó Sai, bala de canhão Sai de perto Boa Deixa ele ali Deixa ele naquele canto lá, galera Agora eu vou clicar aqui no Minutrix Para pegar o DNA do insectoide Foi Foi Nitro Nitro Que? Fala, fala, Dudu Fala É Nitro Eu fiquei bem Eu vi um pincher, besta Você virou um pincher Você virou um cachorrinho bem pequenininho, fi Ó Agora vamos ver 3, 2, 1 e Isso aqui pode Olha isso, Nitro, que louco Mano Eu não tô chegando nada, Dudu Eu tô seguindo Seguendo aqui, Dudu Ah, velho Deixa eu buscar um veneno, não sei, pra melhorar Ai Não, não Beleza, Dudu Beleza Mano, eu tô gostando que a gente realmente tá evoluindo, galera Tá vindo cada vez um alien diferente, né E eu acabei virando o insectoide aqui Nitrão Vamos lá, vamos tentar Eu tenho um aqui na frente Eu vou jogar veneno nele Vamos ver quem que ele vai virar É, Nitro, foi você que bateu nele, tá Foi você que bateu no assinzinho Não, foi você Foi você Foi você que eu vi Foi você que eu vi, Dudu Mano, eu me recuso a virar o assinzinho Então vamos ver quem que vai virar Olha o fantasmático Bala de canhão Calma, eu vou escolher um agora, galera Vamos ver, ó Quem que eu posso escolher Olha o ultratê Tem um diamante aqui, Nitrão Cara, o ultratê a gente não virou ainda, hein É que eu não consigo enxergar, velho Nada, Dudu Me guia Tá aí na sua frente, cara Tem um Uma guerra que tá acontecendo aqui E você tá aí, velho Eu vou acabar com o ultratê Eu vou acabar com o ultratê É porque eu não consigo Eu tô enxergando nada, Dudu Você tá ligado Você vai virar o ultratê? Aí, ó, boa Vou matar ele, vai, Nitrão Vai, eu tô vendo, tô vendo Vou te ajudar Boa, boa Beleza, meu parceiro Beleza, meu amigão Ai, sai daqui, cara Deixa eu ver, pera aí Eu preciso ver quem que vai virar aqui Aleluia Ultratê, meu parceirão Deixa eu ver, deixa eu ver você Deixa eu ver você com o ultratê Olha aqui, ó Chama de ultratê, meu parceirão Nossa Que bala, gente Olha isso Ai, Nitro, Nitro Aproveita e vira, sei lá, um canhão aí Porque a gente tá numa guerra aqui, fi Vai, vira um canhão, pelo amor de Deus Ai Calma, 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 calma Corre, corre, gente Corre Pelo amor de Deus Caramba, velho Que coisa mais bala Eu tô tentando achar, galera, pra me virar o Quatro Braços, mano Mas não tem Eles não viram o Quatro Braços Não sei porquê Vira o Quatro Braços aí, bichão Vira o Quatro Braços Mas não vira É que eu não sei o que eu vou ser mais, Dudu Você sei qual agora, velho Eu não sei agora Nossa, eu tô correndo Eu tô em busca do Quatro Braços Aqui o XLR8 O cara de José, ó XLR8 já tá evoluindo Eu vou matar ele, fi Vem pro Doni, vem pro Doni Veneno, veneno, veneno Agora bate na cara dele, Doni Boa Nitrão, ó Eu derrotei ele E agora eu vou clicar O quê? O cara roubou E eu recebi Eu acho que eu cliquei antes do dele aqui O cara roubou meu Omnitrix Mas enfim, velho Deu certo Peguei aqui Oxi Eu acho que foi esse carinha que roubou aqui É, ele virou o barulho de canhão Briga com ele lá, Nitrão Eu vou brigar com todos aqui Eu vou brigar com todos aqui Mas tô louco, tô louco Então tá louco aqui, ó Eu tô rapidão, tô rapidão Nossa, dois insectoides Meu Deus, corre, Doni Corre, corre Tô louco, tô louco Mano, eu quero achar o Quatro Braços, velho O que que foi? É esse cara aqui, Vermelhão? É esse mesmo, é o Quatro Braços Vai, vou acabar com ele Vem, Quatro Braços, vem Bora, bora Toma Outra laser Vai, quebra ele Matamos, vai Deixa eu matar, deixa eu matar Quebeta, vem, vem, vem Nitrão Eu vou pegar o Omnitrix dele, cara Ó, eu vou pegar em 3, 2, 1 e... Clica Caramba Ué, ué Ele não tá conseguindo? Não tá dando, cara Peraí, deixa eu tentar abrir Eu acho que tem muito espaço Calma, calma Abre aqui Fechou Agora clica Aí, veio, 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 galera Ó, corta o Braços Foi Vai, eu vou, eu vou, eu vou Vou evoluir aqui 3, 2, 1 Evolução Mano Olha o Donizinho Nossa, eu arrebento ele com uma porrada Olha o Donizinho, gente Mano do céu Cara, que bala Nitro Eu dou um soco no Ben 10 e ele já morre Não tem nem como ele virar o outro alien, velho Olha isso aqui Lembrando, lembrando que eu sou aqui, ó Outra T, tá, do amigo do peito Brother É parceiro Irmão Do, do, irmão Ah, eu sou mais forte Eu sou mais forte? Não, não Eu sou, eu sou tipo, eu tenho força, tá, cara? Pode acabar com você também É, claro que você tem Vamos lá Outra T é muito forte Eu sou poderoso Tá dando uma briga boa Aqui, hein? Tá dando uma briga boa, hein? Tá dando uma briga boa, hein? Vem pro fight Vem pro fight, meu parceiro Mano, eu adorei Sério mesmo Se vocês querem que eu traga uma parte 2, galera Usando, sei lá O Antitrix, né? Que é o Homem do Trix Se eu não me engano, do Kevin 11, tá ligado? Dá pra me usar Então, mano O que que foi, cara? Cara, eu devorei um alien aqui agora É muito bonitão, Dudu Dá uma olhada aqui pra ver se tu acha dele aqui, Dudu Deixa eu ver, deixa eu ver, vai Olha só Calma aí Ah, aqui, ó Olha aqui, olha aqui Adorei, adorei esse alien Galera O vídeo vai terminar por aqui Deixa muito like aí embaixo Se vocês querem uma parte 2 E é nóis, gente Valeu, falou e foi